Muitos gritam saudade pros amigos que se foram Meus amigos gritam porque eu tô agarrado Muitos pedem lili pros amigos que tão privado Meus amigos pedem porque o Zulu tá casado Avisar a novinha que o DJ Zulu voltou, né? Avisar a novinha que o DJ Zulu voltou É que ela tava sufocando E eu não tava aguentando não Futidos amigo rolando E eu em casa assistindo televisão Não dá mais Pro Zulu os cria pedem liberdade Não dá mais A pedido deles eu voltei pra sacanagem Apesar a novinha que o Thomas voltou, né? Muitos gritam saudade pros amigos que se foram Meus amigos gritam porque eu tô agarrado Muitos pedem lili pros amigos que tão privado Meus amigos pedem porque o Thomas tá casado Oh, 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 oh Avisa as novinhas que o Thomas voltou Vai! Oh, 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 oh Avisa as novinhas que o Thomas Costa voltou É que ela tava sufocando E eu não tava aguentando, não Fute dos amigos rolando E eu em casa assistindo televisão Não dá mais Pro Thomas Costa os cria pedem liberdade Não dá mais A pedido deles eu voltei pra sacanagem Avisa as novinhas que turma as costas voltou